Muita gente nem sabe quando vence a carteira de motorista, só descobre quando para na fiscalização. Já venceu já, né? A CNH da Janaína venceu em abril deste ano. E ela adorou saber que o CONTRAN estendeu ainda mais o prazo de validade para os documentos vencidos durante a pandemia. Isso foi muito bom, porque a gente dirige agora tranquilamente. Esse motorista também ficou surpreso. Uai, legal, né? Bom demais da conta. Quanto mais, melhor. A mesma resolução retomou os prazos para apresentação de recursos de multa e transferência de veículos, que também ficaram interrompidos por 10 meses. A regra, que voltou a vigorar, estabelece multa grave para quem deixar de fazer a transferência em 30 dias. As pessoas que fizeram o comunicado de venda, registraram ali, fizeram reconhecimento de firma do seu comunicado de venda, e deve ter até o dia 31 de dezembro de 2020, para fazer essa transferência do veículo. Assim também, o prazo está se esvaindo para as pessoas que adquiriram veículos novos depois de 19 de fevereiro e não fizeram o emplacamento. O motorista precisa ficar atento aos prazos em outros estados, porque o CONTRAN permitiu que os órgãos de trânsito locais estabeleçam o próprio cronograma. É bom o motorista se lembrar também de que o atendimento presencial no DETRAN está sendo feito apenas por agendamento no site do DETRAN ou do VaptVupt. E como a demanda está grande e deve aumentar, é bom agendar com antecedência. E não vale dar a desculpa de que não sabia, porque já estão valendo as novas regras. Para a gente é ótimo, né? Para quem é condutor demora mais para renovar, para a gente é muito bom.